Jairzinho, furacão da Copa! Os caras estão dizendo lá que o Neymar gosta de se jogar muito, cair muito, estão dizendo que ele é caicá e estão de olho nele lá, Jairzinho. Olha só, ele tem um estilo que faz com que os adversários se preocupem mais em fazer falta nele do que em tirar a bola dele. Então a preocupação tem que ser dos árbitros, eles estão aí preparados para poder analisar e dar uma definição na jogada, se foi exagero, se simulou ou não. O importante é que ele, de fato, hoje, nesse campeonato mundial, é o maior driblador que tem. Quem é outro que pode chegar um pouco perto dele é o Messi. Então a culpa para mim é dos árbitros de não saberem interpretar o que é uma entrada maldosa, o que é uma entrada sem maldade e o que é um fingimento ou tentar forçar uma falta. É isso? É os árbitros que tem que decidir na minha ótica.